O Caminho do Bem O Caminho do Bem O Caminho do Bem Já iniciou Está acontecendo Fase Nacional Não estão sabendo O Caminho do Bem Veia logo, saiba logo O Caminho do Bem Está na hora, é agora O Caminho do Bem Acredite, não duvide O Caminho do Bem O Caminho do Bem É um só caminho O Caminho do Bem É para todos O Caminho do Bem É racional O Caminho do Bem 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 Pode aguardar Que o mundo inteiro Não saberá O Brasil primeiro O caminho do bem Leia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Vida modesta e fecunda O amor de um doce paraíso Reino prepotencial racional Onde briga sempre o bem E não o mal Leia logo, saiba logo Está na hora, é agora Acredite, não duvide O que já aconteceu Já aconteceu Está acontecendo Fazer racional O caminho do bem Leia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Numa natureza Onde não existe regulagem Não pode existir o bem O bem só pode ser encontrado Na imunização racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Não subirá Um abraço de mim Um caminho do bem 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 Um caminho do bem